Vou dar um conselho, não faz isso aí que você está fazendo Só enrola firme Se você fazer isso aqui e voltar Não, ele pode lacer a ponta da vara E ser maiorzinha Aí, ó Pescariazinha depois do almoço, pessoal Nossos amigos aqui Lá de Japurá Opa Aí, ó, cresceu Já foi melhor do que o seu, Fernanda Foi, foi Fernanda, ó, o Fernanda está falando mal de mim Alexandre Fernanda, cala sua boca, botalinha Aqui não, filho, aqui nós pega bem Aí, ó, mais um dela, hein Está dando show noise aqui nesse lugar, hein Esse é bom, hein Esse aí vai ter que coar, hein Ser maiorzinho, tá Vou pegar o passaguá Não, não dá moleza não Não dá moleza não Não dá moleza não Isso é grandinho Maiorzinho Aê, ó Vai lá Olha aí, ó, Alexandre Mais um Olha o bicho lá Mais um Mais um Mais um amarelito É pequeno, mas é briguento, hein Olha É bonzinho, já 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 dá 800 gramas, já vale Isso aí, ó É, rapaz Vamos tirar o chapéu para ela hoje, hein Eu, Alexandre, dei uma acelerada aqui Mas ainda ela Está na vantagem Porque amanhã é o dia dela É, amanhã é o dia dela Ó, vai Olha Isso aí, garoto Vai sair nos maiorzinhos agora, pessoal Agora virou um tapete Vamos ver se nós achamos aí Estamos aqui Aproveitando aí, vai Aproveitando a deixa Se você chegou até nesse momento do vídeo Vai lá, se inscreve no nosso canal Comenta, compartilha Ativa o sino de notificação Para que o YouTube Vem entender Que o nosso vídeo está sendo bem aceito Beleza Valeu, galerinha Já já vem mais peixe aí Ê, rapaz Agora Me dói, rapaz Quase dobrei Acabei de tirar um Pegou sem Lavei, ó Arrancou a boinha Da varinha Isso aí, ó Já está arrebentando aí hoje É, vai Tardezinha Vai dar boa, hein Estamos aqui É, não vai deixar eu pescar Brincadeira, pessoal De jeito eu não pesco Vou ficar só filmando Ah, vou parar de pescar Vou só filmar agora Esse é maiorzinho, hein Esse é? Maiorzinho, né Aquele um que catou E quando levou embora Quer o passaguai, mulher? Não Não quer o passaguai, não Pegou a manha já Olha É um tricão, tricão Tricão